Atenção! Oi, dá da partida para o sétimo páreo, prova especial, Planch of Kicks. Verboten vai se atrasando. Vai tomando a ponta lá para fora, Naviciano vai levando cabeça de vantagem, Quick Mambo em segundo, Nomulti em terceiro, Seu Tricolor em quarto, temperado em quinto, Itaubar Ságeo corre em sexto, ataque em sétimo, oitavo lá para fora, Jesse Rose, e nono aparece Verboten em décimo, Belvoar, terminar a reta oposta, e Naviciano sai com pressa, 2 e 3, Nomulti por dentro e Quick Mambo, lutam pela segunda, 2 e 3, Seu Tricolor corre em quarto, em quinto por dentro, ataque lá para fora, Itaubar Ságeo forçou, tomou a quinta, ataque corre em sexto, em sétimo lá para fora, Jesse Rose, oitavo apanhando o temperado, nono no Belvoar, em décimo, Verboten, pisar a seta, 2 e 500, e Naviciano, ponteiro de luz, vantagem, Nomulti em segundo, Quick Mambo, aberta em terceiro, Varjo, Seu Tricolor apanhando em quarto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final da prova especial, Planch of Kicks e Naviciano, juntinho a ser quinteiro, ponteiro, 2 e 3, Nomulti em segundo, Quick Mambo, aberta, o quarto em terceiro, Itaubar Ságeo em quarto, a 300 do vencedor, Nomulti avança por fora, o Naviciano tem cabeça e pescoço, Nomulti, botou do lado, emparelhados, cabeça, 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 Nomulti por fora, Naviciano por dentro, emparelhados, cabeça, com Belvoar, o Belvoar avança por fora, ele vai dominar, ele vem em terceiro, mas ele vai dominar, já dominou, livrou a cabeça, pescoço, meu corpo, meu corpo inteiro, cruzam a faixa final, primeiro para Belvoar, segundo entre Naviciano e Nomulti, depois Quick Mambo, Itaubar Ságeo, Ataque, Jesse Rose, verbota, entemperado, o Sr. Tricolor, o resultado do sétimo páreo, prova especial, Planch of Kicks, anunciamos a vitória para oito, Belvoar, estudo...